Oi, sou Marco Aurélio e esse é o nosso bate-papo sobre música. Vou falar agora sobre a falsa música. A falsa música é aquilo que pode gerar o efeito emocional de uma música, mas não é uma música. O primeiro exemplo é o que o pessoal chama de batistaca ou tuntz-tuntz. É uma música que na verdade é um ritmo. E no decorrer desse ritmo, dessa sequência desse ritmo, aparecem algumas notas musicais, mas bastante elementares. E essas sequências de notas musicais acabam se repetindo exaustivamente. Mas não há uma melodia, você não tem como cantar, sobiar ou tocar aquilo lá no outro estúdio musical. Então a ideia não é a melodia, a ideia é o ritmo. Então esse estilo técnico, claro, tem muitas músicas bonitas nesse estilo. É música eletrônica, mas muito desse material, na verdade, é a música feita por algum software, por exemplo. Claro, existe a sua arte, não é algo fácil. Uma música dessas bem feita, gostosa de se ouvir, requer habilidade. Mas nem sempre é música. Então você tem que pensar o seguinte, aquela música, aquilo que você ouviu, tem como ser cantado depois? Não tem como cantar, então não é música. Agora, se tiver um trechinho pequeno, você pode cantar, pelo menos aquele trechinho foi uma música. Mesmo que fique depois cinco minutos ali, numa batida monótona, seguida ali, tudo bem. Mas pelo menos teve um trechinho de música. Então sabemos que essa batida aí, o tuntz-tuntz, isso daí não necessariamente é música. E muito do que é produzido por aí, não é música mesmo, certo? Que mais? Que outras coisas poderiam dizer como não sendo música? É música de verdade. É aquela música tão simplista, tão simplista, que acaba sendo a recitação de um poema de forma uníssona. Então nós temos atrás uma batida e alguém vai falando um texto que narra alguma história, por exemplo. Mas a pessoa apenas fala aquilo lá. Então nesse momento não é música. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Seria um estilo que no Brasil está associado ao funk brasileiro, o funk carioca. Mas é diferente, não é exatamente igual. Mas é uma música que ela é falada, ela não é cantada. E geralmente são histórias bonitas, histórias que falam sobre alguma coisa que aconteceu na vida de alguém. Mas aí não. Aí é apenas a recitação de um poema com uma batida ao fundo. Então também não seria isso daí uma música, certo? E outras coisas que poderiam não ser música. Seriam músicas muito simplistas, que são baseadas... O seu enfoque está tudo na mensagem e no ritmo. Então nós temos muito disso no axé, no funk brasileiro, nesse estilo sertanejo universitário, em que nós temos os acordes bem definidos, a batida bem definida, só que a melodia mesmo ela é muito limitada. Ela tem uma definição muito fraca. Você ouve a música e depois você tenta cantar de novo e não tem muito o que cantar. Porque a pessoa foi falando as coisas ali e apenas queria falar. A pessoa não está cantando, na verdade. Então a pessoa está falando e tem ali uma harmonia por trás. Então isso daí também não seria uma música de verdade. Claro que existe música de qualidade, existem estilos mencionados, lógico, claro. Mas também existem músicas, como eu falei, que na verdade não são músicas. Tudo isso daí vai depender da qualidade, da seriedade do cantor, do compositor envolvido na história. E também não é música quando nós temos puramente improviso. O improviso ele está baseado na harmonia. Harmonia não é música, porque uma harmonia pode servir para um monte de músicas diferentes. Isso acontece mesmo. Várias músicas diferentes podem ser colocadas na mesma harmonia. Isso é normal. Então a harmonia não é música. Harmonia é a base de uma música. Agora se você faz um improviso, você está centrado naquela harmonia. Então você faz notas dentro daquela harmonia, só que notas praticamente aleatórias. Mas como você respeitou a harmonia, fica bonito. Fica gostoso de ouvir, porque você não quebrou a harmonia. Então também, improvisos nós não podemos dizer que sejam harmonias. A questão é que muitos improvisos são muito bem feitos, muito bonitos e geram em nós a mesma emoção de se ouvir uma música bem tocada. Claro que improvisos, quando são muito bem feitos, requerem uma habilidade artística do intérprete muito grande, até superior à execução de uma música normal. Então nós não podemos desprezar a qualidade musical desses improvisos. Só que realmente a pessoa poderia ficar improvisando por horas em cima de uma harmonia e não tem fim. E nunca repetir. Então o improviso, ele seria, ele é infinito, ele nunca acabaria. É algo que nunca repete. Então realmente não é algo que nós podemos dizer como uma melodia mesmo. Mas é algo gostoso de se ouvir para algumas pessoas. Lembrando que boa parte das pessoas que não possuem treinamento musical, não possuem cultura musical, não possuem percepção musical, esses improvisos acabam se tornando insuportáveis. A pessoa até aguenta um minuto e tal, dois minutos de riffs de guitarra, mas ouvir um show inteiro de uma audiodoração. Só com riffs a pessoa não aguenta. A pessoa realmente acha a mão módula. E não é isso porque a pessoa não consegue sentir o que o intérprete quer dizer, a emoção que o intérprete quis passar por meio daquele improviso. Tá certo? Então nós vimos aqui o que teoricamente não seria música. Ok? Então até o próximo vídeo. Tchau.